Em caso de perda total, as seguradoras devem indenizar o cliente, levando em consideração um valor de mercado do automóvel na data em que aconteceu o acidente. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. Em junho de 2009, o dono de um caminhão em Goiás sofreu o acidente com perda total do veículo. A seguradora pagou a indenização em setembro do mesmo ano, com base na tabela FIP, no valor de pouco mais de R$ 229 mil. Insatisfeito com o valor pago, o proprietário entrou na Justiça para receber a quantia de acordo com a tabela FIP do mês de junho, quando a avaliação do caminhão ficou em torno de R$ 268 mil. O Tribunal de Justiça de Goiás negou o pedido por entender que a seguradora cumpriu a determinação expressa no contrato. O presidente do Sindicato dos Corretores de Seguro do Distrito Federal, Dorival Alves, explica que a seguradora tem um prazo para indenizar o segurado. A companhia seguradora tem um prazo de até 30 dias para poder indenizar. Normalmente, as companhias levam, em média, 15, 16, 17 dias para indenizar um segurado num sinistro de perda total. No STJ, o ministro Vilas Boscoeva entendeu que a cláusula de seguro que impõe o valor da indenização com base na média de mercado na data em que é feito o pagamento é abusiva. O cliente ficaria em desvantagem exagerada. Sendo assim, foi definido que, nesse caso, a indenização deve observar a tabela FIP vigente na data em que aconteceu o acidente.